Para você mostrar na campanha, olha, quem fecha a igreja não é, não vai ser o Lula. Quem já está fechando a igreja é o fanatismo do bolsonarismo, porque quando você vai a um arcebispo, ou quando você tem aquelas cenas lamentáveis de agressões, envolvendo, intimidando, inclusive, a TV cristã, que é a TV de Aparecida do Norte, você está, simbolicamente, fechando a igreja. É isso que eles fizeram ontem. O que eles dizem que o Lula vai fazer. E tem imagens disso, tem imagens. E se você voltar um pouco atrás, foi o próprio bolsonarismo que fraudou, adulterou o livro sagrado, que é a Bíblia, colocando Milton Ribeiro entre o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, não sei onde é que estava a foto. É Moisés, Abraão, Milton Ribeiro e Jesus. Quer dizer, adulterou, distribuiu a Bíblia com foto do ministro. Então, é... Grave, né? Oi? É grave, né? É muito grave, você adulterou a Bíblia. Então, o bolsonarismo, até esse momento, adulterou a Bíblia e fechou a Basílica ali. E aí, eu sempre me refiro a fechar em termos simbólicos, mas foi isso que aconteceu. Quando você vai ao arcebispo, você persegue um fiel, porque ele está de camisa vermelha, você agride a TV cristã, a TV da Aparecida do Norte, você está fechando a igreja. Então, nós chegamos assim, é um tiraço no pé. Não é à toa que está agora nos Trend Topics do Twitter, católico não vota em Jair. É a hashtag que estão... que os contrários a Bolsonaro estão lançando na rede social. Você falou que tem imagens. A gente vai mostrar, então, um desses vídeos que chamaram a atenção ontem. Nesse vídeo, a gente vê um homem segurando uma caneca de cerveja, exaltando Bolsonaro durante a celebração de Nossa Senhora Aparecida. O que é isso? Eu acho que ele tem biggest oficial, então... Ele deve estar bem pequeno... Levante é do meu conhecimento de pessoas, mas eu governoentara,